Boleia, fiambre, curgete, pen, santinho... Acharam estranho? Hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças de português de Portugal e português brasileiro. Fazer umas traduções aí de palavras, de expressões, enfim. Fica ligado aí! Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu e minha super esposa Lívia, que está presente hoje. E hoje a gente vai falar de um tema que tem... A gente já viu alguns vídeos também que falam das diferenças da língua português de Portugal e português brasileiro. E hoje a gente vai falar não só de palavras, mas também de expressões, de coisas que a gente faz de um modo diferente no Brasil. Vamos começar falando de transporte. Lívia, que palavras que você já lembra aí de transporte? Comboio. Comboio. Autocarro. Autocarro. Essas vocês já escutaram. A gente falou algumas vezes, é. Também tem boleia, paragem e o que mais? Ah, quando a gente está... também tem portagem. É. Bom, vamos às traduções, né? Sim, claro. Vamos lá. Autocarro. A gente já falou algumas vezes é o ônibus, né? Não se fala... Às vezes a gente já falou ônibus e o motorista do ônibus ficou... Não, eles não entendem. Não falam ônibus porque é uma palavra estranha para eles, não tem. E aí dentro do contexto do autocarro tem as paragens do autocarro e... o que mais? E aí se você não pegar o autocarro, você pode simplesmente alugar um carro e aí você vai pegar a estrada, vai passear e aí você passa por uma portagem. Portagem. Que é o nosso pedágio, que funciona diferente aqui também, mas isso quem sabe fica para um outro vídeo. Um outro vídeo porque é bastante conhecido a falar sobre a portagem. E quando você está... alugou o seu carro, está passeando, aí você vê alguém pedindo uma carona na estrada, eles vão pedir uma boleia e não uma carona. E isso serve para qualquer tipo... não precisa ser um estranho na estrada pedindo carona. Pode ser que você vai dar carona para um amigo, você vai no trabalho, é boleia que você fala. Quer uma boleia? Queres uma boleia? Bolaia? Bolaia. 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 O nosso segundo tópico vai ser comida, uma delícia de tópico. Tem muita diferença, vocabulário de comida, tem bastante coisa diferente. É, eu como não sei algumas coisas, até no português brasileiro, então daqui então que eu fiquei um pouco perdido, a Lívia já conhece mais um pouco, não porque ela é mulher, não é nada disso, mas é porque ela está mais acostumada a lidar, ela faz muita sopa, e para a sopa vem uma quantidade de legumes e coisas de hortaliças aí que ela sabe todos os nomes e eu... É herança portuguesa, né, pois? Tem que saber fazer uma sopa. Então começa com algumas coisas, Lívia. Bom, então vamos pensar na sopa, né? Sim, na sopa. Uma coisa gostosa para colocar na sopa, você pode colocar um pouquinho de carril, curgete, picadinha. Carril e curgete, Max? Carril é o nosso molho... deixa eu lembrar... Curry! É o curry que a gente fala. Tempeito indiano. Isso, a gente fala carril, a gente coloca um monte de coisa aqui também, não só na sopa. Curgete é a nossa abobrinha, que a gente usa para muita coisa também, para a sopa, para... Eu gosto de comer normalmente, se você não gosta tanto, né? É, mas a curgete, por enquanto, a gente está dando uma segurada, porque está meio carinha ainda. Então a gente está dando uma segurada na curgete. É verdade. Mas é um nome bem diferente para a gente, porque a gente pensa abobrinha e de repente fala curgete, então tem que se acostumar. Tem que se acostumar também a comer espaguete. E não espaguete. Então tem esse R aí no meio. Não faz tanta diferença, mas é uma palavra diferente, esparguete. Mas isso também foi na curiosidade, porque a gente também não sabia, a gente não tinha escutado ninguém falar, só que na embalagem está escrito esparguete. Então agora para a gente treinar, quando a gente faz a lista de mercado, a gente escreve esparguete. Senão a gente continua falando português no Brasil, né? Tem sorvete, que aqui se fala gelado. Temos o leite, já falei em alguns vídeos também, que se fala leite gordo, é o leite integral, leite magro é o leite desnatado, e o meio gordo é o semi-desnatado. Também tem as natas, que para a gente é o creme de leite. Então aqui eles falam natas para bater, para fazer o chantilly, natas para cozinhar, para usar o creme de leite para fazer um molho branco, por exemplo. E a consistência também é diferente aqui, ela é bem mais líquida. E a nossa é um pouco consistente, tem soro, não tem soro. Mas depois ela engrossa igual a nossa. Mas é diferente, é que você não vai pedir creme de leite, você vai pedir natas, ou então natas. Quando a gente vai comer fora, a gente quer comer um cachorro quente, aqui só se fala cachorro, não se fala cachorro quente, é só cachorro. Não quer dizer que ele não seja quente, mas só se fala que é piada que péssima. Se você quiser falar sobre cachorro, animal de estimação, você tem que falar cão. Eles não são acostumados, eles não têm o costume, não usam a palavra cachorro para o cão. Então eu tenho cães, ou gatos, e eu vou comer um cachorro. Cão, não um cachorro quente. Isso. E aí você vai pedir o cachorro olhando pela imenta. Pela imenta. A imenta que é o cardápio. Eles falam também menu, eu acho, aqui. É, mas cardápio não. Mas cardápio não. Então tem essa diferença aí na parte de comida. Acho que a gente lembrou para fazer, até porque se a gente for falar de tudo vai ficar um vídeo de 52 horas. Né? E vamos combinar. Falar de roupas, agora. Começar pelo basicão, a nossa camiseta no português do Brasil. Porque aqui se fala um t-shirt. Eu sei que é o português, a origem da língua portuguesa aqui, mas eles usam sim o nome em inglês, t-shirt, para falar de camiseta. E quando a gente está na época da Eurocopa, a gente está pesquisando, procurando camisa de Portugal para a gente usar, né? Então a gente tem que pedir por camisola. Camisola e não camisa. Depois tem a famosa cueca. E aqui nós dois usamos cuecas. Nós dois usamos cuecas. Não é um fetiche nem nada, cueca, calcinha e cueca, cueca também do mesmo jeito. Exatamente. E como é que fala calça jeans, Lili? Você pode até falar calça jeans, mas é muito comum calças de ganga. Isso para a gente foi completamente novidade, porque a gente via na loja calças de ganga. O que seria a ganga? É a calça jeans. E você conversando em português, falando rápido e falando calça de ganga? Você não entende. Você não entende, não adianta. A não ser que você realmente saiba que calças de ganga, calça jeans. Principalmente se você for comprar calças de ganga e de repente você fala assim, ah, vou comprar umas peugas também. O que são as peugas? São as meias? São as meias. São as meias. Também fala meia, mas também fala peuga. Peuga foi completamente novo para a gente. Bom, vou falar um pouquinho de expressões e palavras que a gente usa aqui na comunicação do dia a dia, do telefone, enfim, coisas desse tipo. Quando a gente teve que ligar para a IDP, que é a companhia de luz aqui e gás, como é que a moça te chamava no telefone? Senhora. Senhora Dona Lívia. Senhora Dona Lívia. E era aí, senhora Dona Lívia, senhora Dona Lívia. Então isso foi diferente para a gente. De repente é como eles tratam de um jeito mais formal. Eu realmente me senti uma senhora Dona Lívia, mas foi interessante. Eu também acho muito legal, tem essa formalidade no telefone, né, senhora Dona Lívia, mas também é muito legal quando vai comprar alguma coisa na cafeteria ou alguma coisa assim, aí eles falam, diga menina. Menina. É muito bonitinho isso. Diga menina. A gente está passando na rua aqui, às vezes, e tem umas senhorinhas na janela, elas falam assim, bom dia menina. Então é divertido. É muito legal. Para mim, nada. Me ignoram completamente. Não, brincadeira. É muito giro. É muito giro. Que, aliás, giro. É muito giro. Acho que vocês já devem ter ouvido também. É muito legal. O carioca fala maneiro. Aqui é giro. Ou é muito fish. E tem masculina e feminina. Giro ou gira? Mas fish é só fish. Fish é só fish. Muito legal. No telefone, a gente falou aqui no último vídeo, que aliás, quem não assistiu está passando aqui em cima agora o linkzinho, é como se atende o telefone aqui em Portugal, no Porto, pelo menos, se atende falando estou ou estou. E quando você desliga o telefone, você fala com licença e desliga o telefone. Então isso também são maneiras aí diferentes das nossas, né, de atender e desligar o telefone. Quando a pessoa espirra, como é que... Santinho. Santinho. Santinho é a nossa saúde. E o que você ia falar? Não, eu ia falar que já que a gente está nesse clima do telefone, né, então você atendeu, falou, estou, bom dia menina, bom dia senhora dona Lívia. E aí eles também podem perguntar de duas maneiras para perguntar tudo bom, né, que a gente no Brasil a gente fala tudo bom, direto, automático. Aqui eles podem falar tá tudo, aí você fala tá tudo, ou então tudo bem. Estou bem disposta? Então, esse que é muito legal, primeira vez que eu escutei, cumprimentei, olá, bom dia, então bom dia, bom dia. Bem disposta? É, opa, bem disposta. Aí ela só sorriu, no começo só sorriu, né, só... É, no começo só sorriu, eu estava esperando bem disposta. E aí depois a gente aprendeu bem disposta, é mais ou menos o tudo bem, está tudo bem, está se sentindo bem, bem disposta. É comum, é bem legal. Outra coisa interessante é quando você não entende alguma coisa e você não fala não entendi, você fala não percebi. E as pessoas quando querem saber se você entendeu, eles falam, percebes? Então, isso é bem diferente, porque eles não falam entendi, ah, não entendi. Entendeu? Não, é, percebes? Percebes? Ah, percebi, ou então não percebi. Explica de novo. O que eles falam muito aqui também é pra você fazer, vai, vai em frente, é uma coisa de falar... Como que é? Força! Força! É com R mais R, né? Força? Força! Força, não é força. É o meu R, o R. Não dá pra carioca aí, tem que ser força, mais paulista do que... Mas, é, vamos lá, vai, vamos embora, abre a porta, sei lá, força. Aí você vê os brasileiros meio perdidos quando você escuta um português falando força, os brasileiros ficam... É, como a gente ficou algumas vezes já, também. Mais um assunto pra fechar esse vídeo, falar um pouquinho de algumas coisas em relação à tecnologia, que a gente já teve que aprender, porque é uma palavra diferente mesmo. O telemóvel é a primeira, a gente já aprendeu logo de cara aqui. Vocês também já aprenderam? Já aprenderam, a quem assiste desde o início já aprendeu um monte de coisa aqui. E teve uma vez que a gente precisou imprimir uma passagem, porque quando a gente foi viajar, de passagem de avião, e a gente não tava com o impressor em casa ainda. Então a gente levou numa papelaria pra imprimir, e antes a gente perguntou se eles imprimiam usando o pendrive. Aí teve uma falha na comunicação, depois a gente entendeu que eles só falam pen. Aqui, é só pen. Não é flash drive que nem inglês, nem o pendrive que nem a gente, é só pen. É. E o site na internet, eles falam site também, a gente já ouviu falar no site, inclusive hoje falaram site pra gente. Mas o comum da minha palavra é sítio. Ainda na internet, você usa um rato. Um rato. Não, um mouse. Isso pra gente é bem diferente. A gente usa a palavra em inglês, o mouse, e aqui eles usam rato. Eu não lembro se o mousepad tem um nome diferente também. É, rato pede não faz sentido. Não é, não é rato pede. Mas enfim, o mouse, eles falam rato. E ainda no tema internet, então você entrou no seu sítio na internet, clicou com o rato, né? E você precisa digitar a palavra passe. Palavra passe. É, isso aí seria a nossa senha. Isso é uma palavra passe. E aqui eles falam muito PIN, também o PIN, quando é um código só de números, você usa o PIN. No banco, no banco eles pedem muito o seu PIN, seria a senha, né? Mas a senha de internet, por exemplo, quando você chega num café e você quer saber a senha do Wi-Fi, você pede a palavra passe. Isso. Isso é bem diferente da gente também. E também, Max, eu acho que você tá com um macaco. Eu tô com um macaco? Tá com um macaco. Macaco? Pois é, macaco. 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 Então, cuidado com os macacos no nariz. Cuidado com os macacos no nariz. Pra filmar, a gente tem que limpar o salão de macacos. Os macacos a gente aprendeu assistindo filme com a legenda. Legenda em português aqui, claro. Então, falavam, né? Ah, eu vi o cara tirando os macacos. Os macacos? Então, são os macacos. Que, aliás, é uma ótima dica pra quem quer treinar o português de Portugal, assistindo, chegando aqui, assistindo bastante filme e séries com a legenda em português de Portugal. Aprendeu muita coisa. Ah, tem o toque-toque. Na legenda aparece toque-toque, é o único que tá batendo na porta? Como é que é aqui? Trus-trus. Trus-trus. Pois é. Então, é totalmente diferente. A primeira vez que a gente viu foi... Trus-trus. Tem o Ena também. Ena. Ena. Ena é muito diferente. Ena, pá. Ena. Ena. É assim, nossa. Pode ser uau também. Uma surpresa, né? Uma expressão pra expressar. Uma expressão pra expressar. É. Uma expressão de surpresa, né? Em relação a alguma coisa. Você fala, Ena. Também bem diferente. E aí, o que vocês acharam? Muita coisa nova. Vocês já conheciam muito. Tem outras palavras que você, quem mora aqui ou quem já vive há algum tempo aqui, usa muito. Que a gente esqueceu de mencionar aqui, pra não deixar o vídeo muito grande também. Deixem nos comentários aqui embaixo. Faz um glossário. Um glossário já, pra quem estiver preparando pra se mudar. Ou pra quem quiser visitar aqui. Muitas palavras importantes. Até pra quem tá aqui como turista, passando 10, 15, 20 dias, né? Tem o cartão também, o chip, que a gente esqueceu de falar. É verdade, é verdade. O chip é que eles falam SIM card. O SIM card pro telemóvel. Pro telemóvel. É, não se fala chip. Chip, se vocês falarem, vão falar que você tá sem algum chip. Não, não vão falar nada. Eles simplesmente não usam chip. Então, eles não conhecem. Você tem que falar o SIM, o SIM card. Então, é isso aí. Gostaram do nosso vídeo? Deixem o seu like aqui embaixo. Importante pro canal crescer. Compartilhem o vídeo com quem vocês quiserem. Acho que você quer acrescentar alguma coisa? Quero acrescentar só pra galera ir treinando o Português de Portugal. Porque se vem visitar, se vem morar, é legal você já chegar falando como eles falam, né? Pra você já ir se adaptando ao lugar. E pra entender as coisas também. Porque se você não sabe a palavra, a comunicação vai ficar mais difícil. Aliás, a Lívia tem um negócio aqui, quando a gente vai comer fast food, ou McDonald's, ou Burger King, principalmente no começo, agora menos, mas de vez em quando ainda continua. Quando alguém fala muito rápido, a gente às vezes dá uma... Hã? Como? Não percebi. É quando o português fala muito rápido, ou se ele sussurra, fala muito baixinho, aí fica difícil de entender. Então, no McDonald's, quando a gente tá fazendo pedido e a pessoa fala alguma coisa, não, 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 não. O que você fala na dúvida dele? Batata média. Batata média. Batata média é a expressão pra quando ela não entende nada. Aí é batata média. A pessoa não vai entender também, mas a gente acaba a conversa, o diálogo mesmo, mas foi divertido algumas vezes. Aproveitando também, dia dos namorados aqui em Portugal, dia 14 de fevereiro. Nossa, gente. Então, eu quero dizer, Lívia, ao invés de falar te amo, eu quero falar amo-te. Amo-te. Não. Não, foi que a foda. Talvez a gente corte isso, tá? Mas é isso. Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Com certeza, estaremos juntos, firmes e fortes. As pessoas pedem, as pessoas gostam da Lívia, então eu vou tentar trazer ela sempre aqui pra filmar com a gente. Eu que eu fiz de aumento de cachê, gente. Foi isso. Deixa o YouTube pagar alguma coisa pra gente primeiro, depois a gente pensa em cachê, tá bom? Gente, é isso. Grande abraço pra todo mundo, beijos, obrigado por assistirem, até a próxima. Bem-vindos ao nosso super canal, não? Ficou horrível. Então, se vai ver. Dá pra dançar, não? Não, parou. Olá, pessoal. Estamos aqui pra mais um vídeo, no nosso super canal Maximizar. Eu, Max, minha linda mulher Lívia. E... Pra quem não nos conhece, pra quem tá assistindo pela primeira vez, inscrevam-se no canal aqui. A gente fala de... Tô com fome. 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 Tô com fome.